Olá, meu nome é Evelyn e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Implantação do Programa Arborizar Nova Friburgo RJ de autoria da equipe do licenciamento ambiental da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A cidade de Nova Friburgo está situada na região serrana do estado do Rio de Janeiro e apesar de possuir quase metade da sua área composta por vegetação nativa da Mata Atlântica foi observado que menos de 40% das vias urbanas do município se encontram arborizadas. A vegetação na cidade de Nova Friburgo está situada no que a gente chama de florestas peri-urbanas como a gente pode ver nessa foto aqui. Em santo reverter esse quadro, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, criou no ano de 2022 um programa de arborização denominado Arborizar Nova Friburgo, sendo como objetivo que a população usufrute de todos os benefícios advindos da arborização urbana, principalmente criar espaços onde o munícipe possa ter o sentimento de pertencimento àquele local. As ações têm sido feitas por meio de parcerias com as empresas públicas e privadas, associação de bairro, moradores que têm interesse em participar do programa. E, complementarmente ao programa, ele abrange compromissos ambientais estabelecidos por meio de ações de fiscalização pelo licenciamento ambiental, de ações potencialmente poluidoras, permitindo que requerentes processuais que possuem pendências, eles possam quitar seus compromissos ambientais através do plantio e manutenção em áreas estipuladas pelo programa. Então, a gente vira em termos de ajustamento de conduta ou termos de acordo com pessoas que queiram voluntariamente participar do programa. As primeiras ações se deram com o plantio Margem do Rio Bengalas, na região de Conselheiro Paulino. Teve início o programa em julho de 2022, de comemoração ao mês do Meio Ambiente. Essa região é uma das regiões mais industrializadas da cidade, que tinha déficit de arborização urbana. Foi feito todo um planejamento, tanto pela equipe da prefeitura, quanto pela equipe da empresa que executou o plantio. Antes, a gente tem aqui uma foto como era, né, a área sem as árvores, e depois com as mudas já implantadas, né. Foi feita uma segunda ação do programa Arborizar, em 28 de setembro de 2022, em comemoração ao Dia da Árvore, na continuidade, na margem desse rio, na área mais industrializada da cidade. Antes, a gente tem aqui algumas fotos mostrando como era a área sem as árvores, após o plantio, como que ficou. São feitas as ações de manutenção do plantio, em parceria com a prefeitura e as empresas. Foi feito o controle das formigas cortadeiras, a irrigação, a implantação do gradil, a implantação de placas informativas, para que a população que transita pelo local, ela possa entender o que está acontecendo ali. Foi feito a identificação botânica e catalogação das espécies, tanto as espécies que já existiam no local, quanto as novas espécies, nossas mudas plantadas. Dentre as mudas das espécies arbóreas plantadas, a gente teve um predomínio das espécies de IP. Nas próximas ações, nós planejamos continuar o plantio na margem do rio Bengala, em áreas em que tem o déficit de arborização, conforme a gente pode ver nessas fotos. As expectativas já alcançadas, aqui a gente observou que houve uma melhora na visualização da população quanto à arborização urbana do município. E a gente espera que no futuro, as pessoas que transitam pelas áreas que antes não tinham arborização, elas possam ter uma melhor qualidade de vida, usufruindo de todos os benefícios advindos da arborização urbana. Nas prospecções futuras, a gente espera a criação de parques lineares. Então, aproveitando já as áreas em que houve as primeiras ações do programa Arborizar, continuando essas ações e criando um grande parque linear, que pegaria desde a área mais industrial, passando pelo centro da cidade, onde a gente tem já um adensamento da arborização urbana, tem áreas turísticas, mais como o Calvin Club, indo para áreas em que a gente tem áreas públicas em que tem ocorrido a ocupação irregular. Então, assim, possibilitando um uso mais racional do espaço público. Pensando também na questão social, levar o programa Arborizar para outros bairros do município, onde a população é mais carente, e está tendo ocupação irregular nas áreas de APP. Então, a gente pensa, assim, fazer o plantio das espécies arbórias nesse local, implementando a criação de parques lineares nesses locais, com fins de conter ocupações irregulares, possibilitar lazer para os moradores, promover maior beleza para a paisagem, e melhorias no uso da APP e ajudar a diminuir o assoreamento do corpo hídrico. Nós pensamos também em promover o reflorestamento de áreas públicas do município, responsável pelo abastecimento hídrico da população e áreas que se encontram degradadas atualmente. Bem, é isso. Aqui tem uma foto da equipe, da prefeitura, quanto da empresa parceira, nas primeiras ações. É assim? Muito obrigada. Olá, meu nome é Raíssa Machado, eu sou estudante de graduação em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa, e atualmente eu componho a equipe de quatro estagiários do Instituto Estadual de Florestas, mais especificamente do CEDEF, que é o Centro de Estudos e Desenvolvimento Florestal, que tem sua sede localizada bem aqui em Viçosa. E hoje, eu e meu amigo Pedro Marazzo, a gente vai apresentar o Projeto Arborizar, que a gente desenvolve aqui no CEDEF. Projeto Arborizar, implementação de árvores na rotatória de Coimbra, Minas Gerais, uma aquarela de flores. Bom, o Projeto Arborizar, ele é um projeto de arborização urbana do Instituto Estadual de Florestas, em parceria com escolas e prefeituras. Essas escolas e prefeituras, elas são especificamente das cidades da região da Zona da Mata de Minas Gerais. E hoje, nós temos três cidades contempladas por esse projeto até o momento. Sendo que duas delas já tem o projeto finalizado, que é Cajuri e Guaraciaba. E temos também o município de Coimbra, que está com o projeto ainda em desenvolvimento. Lá em Coimbra, que é o município ao qual se trata o projeto especificamente que a gente está apresentando, a proposta é de implantação de árvores nativos de apelo estético e prático. Por quê? Porque o local em que o projeto vai ser implementado em Coimbra, fica bem na entrada da cidade. E lá tem uma grande circulação, um grande fluxo de veículos, de pessoas praticando atividades físicas, de crianças praticando esportes. Então, acaba que o projeto vem a calhar muito bem nesse intuito. Bom, aqui é um mapa de localização. que a gente fez de onde o projeto vai ser implementado dentro de Coimbra. Ele fica bem nessa parte, onde tem esse pontinho vermelho, mais a centro-oeste do município. E como eu já mencionei, Coimbra é um município que faz parte da Zona da Mata de Minas Gerais, que é onde tem as cidades que estão contempladas pelo projeto. E aqui são algumas imagens de uma das primeiras etapas do desenvolvimento do projeto em Coimbra, que foi a nossa ida a campo. Lá, a gente fez algumas medidas, pensando, assim, nas possibilidades dos melhores locais para a gente plantar essas mudas, de forma que não atrapalhasse o campo de visão dos motoristas que estão circulando por ali. Que não caíssem muitas folhas na pista, já que tem algum grande fluxo de veículos ali. Também, que não houvesse uma remoção muito prematura dessas árvores no futuro, devido a algum tipo de construção, devido a algum incômodo à população. Enfim, a gente foi pensando num bom planejamento, né? Para que essas árvores, elas tragam algum benefício, que elas permaneçam ali. E agora, meu amigo Pedro, ele vai falar de alguns aspectos mais técnicos do nosso projeto. Olá pessoal, meu nome é Pedro Augusto Marazzo, como apresentado pela RAIS anteriormente, eu sou um dos estagiários de EF e vou falar um pouco sobre o projeto que nós elaboramos. Nós selecionamos seis espécies, sendo cinco delas de IPs e uma de quaresmeira. Essas espécies vão ser posicionadas dessa seguinte forma. Nos canteiros centrais, que vai ser composto pelas espécies de IPs, eles serão predispostos de forma alternada, seguindo a ordem rosa, branco, amarelo e roxo, de forma a quando vir a florada de cada uma dessas espécies, ele manter o aspecto simétrico dessas flores ao longo de toda a composição do projeto. O espaçamento será de 12 metros entre as mudas, de forma então a levar em conta a copa dessas árvores quando já adultos. Já na pista de caminhada, serão posicionados o IP tabaco e a quaresmeira, um espaçamento de 4 metros entre as mudas. Então, isso, esse espaçamento visa gerar uma sombra mais densa e um sombreamento na pista de caminhada, gerando maior conforto térmico para aqueles que forem utilizar desse espaço, tanto para exercício físico, como somente como trânsito. Esses são os outros parâmetros que nós tomamos de distanciamento dos elementos da paisagem. Com base nisso, nós geramos esse mapa, que é o que posiciona cada uma das mudas no projeto. Com base nesse mapa, a Prefeitura vai tomar suas ações de implementação do projeto, com o auxílio do IEF, e também colocamos no mapa, junto com todo o projeto, as recomendações técnicas de todos esses cuidados que devem ser tomados com o distanciamento das mudas de elementos-chave do lugar e também com o transplantinho em qualidade das mudas. Um fato que é muito importante é que, visando ser uma rotatória, nós tomamos um espaçamento de 12 para mais metros das viradas da rotatória, de forma a não prejudicar a visualização dos motoristas na hora de executar a manobra. E também, de forma, na perda das folhas, as árvores não interferirem com as pistas, gerando, então, essa queda excessiva de folhas nas vias. Por fim, a produção dessas mudas será feita pelo viveiro florestal do IEF, aqui em Viçosa. As mudas serão produzidas e preparadas de forma bem anterior, sendo a retirada, o transporte, o transplantio e a manutenção, todas por conta da Prefeitura, já que nós providenciamos as mudas por meio de uma parceria. Mas futuras mudas que podem ser perdidas ou não vingarem em campo podem ser substituídas por outras mudas fornecidas pelo IEF. Isso dentro do acordo firmado dentro do contexto do projeto Arborizar. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas, entrar em contato com os e-mails listados. Olá, eu sou o Flávio Henrique Mendes e, juntamente com Cláudia Camargo Ortiz, vamos apresentar para vocês os resultados do plantio de 355 árvores urbanas em Extrema, Minas Gerais. Como está organizada a apresentação? Quem somos? Introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão, conclusão e referências. Então, eu sou de Piracicaba, no estado de São Paulo, Cláudia da Prefeitura de Extrema, Minas Gerais. Somos engenheiros florestais. Eu fiz doutorado na Exalc USP. Cláudia, graduação na Unesp, Botucatu. E as áreas de atuação, arborização urbana, queda de árvores, clima urbano, geoprocessamento, SIG, planejamento urbano, geografia e mapeamento. A começar pelo Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, o TCCA. Ele nada mais é do que um instrumento realizado entre a empresa privada e a prefeitura municipal. E foi por meio de um TCCA que viabilizou-se o plantio dessas 355 árvores, sendo 75% nativas. Aqui é a localização do município de Extrema, às margens da rodovia Fernão Dias. Dessa forma, o objetivo foi avaliar o plantio dessas 355 árvores urbanas de Médio e Grande Portes, em Extrema. A localização dessas seis avenidas. Avenida Luiz Gabellini, José Gomes Marques, Lava Peça, Sais Pérez, João Gili Neto e Avenida do Batalhão da Polícia Militar. Mapa de altimetria com a localização das seis avenidas. Essas linhas pretas. A gente consegue ter uma ideia da distribuição delas no relevo do município. E aqui com diferentes cortes. Um Z igual a 900 metros, 950 e depois a mil metros de altitude. Resultados da discussão. Inicialmente, fez-se uma visita técnica aos viveiros particulares para a aquisição dessas árvores. E aqui vocês conseguem ter uma ideia do tamanho dessas árvores plantadas nesse projeto. E aí a primeira avenida foi a Avenida Luiz Gabellini, com a espécie Canafístula. Vejam vocês toda a evolução da avenida, desde a implantação aqui dos postes até o projeto de arborização. E ainda nessa avenida, temos aí uma área verde, que foram plantadas 35 árvores frutíferas. Segunda avenida, José Gomes Marques. Espécie Pau-Formiga. Toda evolução, desde a chegada do caminhão com as árvores, até a verificação da umidade no solo, irrigação, tutoramento. Terceira avenida, Avenida Lava Pés. Espécie IP Roxo, outra espécie nativa. Quarta avenida, espécie Reseda Gigante. Avenida Sais Pérez. Quinta avenida Plantada, arborizada. Avenida João Gili Neto, com auxílio do Mung. Vejam aqui abaixo todos os indivíduos georreferenciados, com dados de altura e DAP. Aqui, à nossa esquerda, temos aqui uma figura ilustrando em campo, como foi feito esse plantio, com auxílio de Mung. A mesma avenida, desde a etapa da abertura dos berços, até a etapa do tutoramento e amarração. E a sexta avenida, Avenida do Batalhão da Polícia Militar. Vejam aqui vocês, especialmente nessa figura E, a disposição da árvore, para tentar conciliar com a fiação, embora seja compacta, o que auxilia bastante, reduzindo o espaço aéreo do fio. E toda essa parte do planejamento é muito importante, porque tudo isso vai refletir lá no futuro, nessas ações de manejo. Quanto mais detalhes a gente prestar nessa etapa, melhor vai ser as condições das árvores para o futuro. E aqui temos três vídeos de como foi feito o plantio. Esse daqui foi da espécie hiperroxo, na Avenida Lava Pés. Vejam o tamanho da árvore, o tamanho do berço, o tamanho do torrão. Aqui foi na Avenida João Gili Neto, com auxílio do Mung também. Tamanho do torrão, tamanho do berço, tamanho da árvore, depois o tutoramento. Aqui, novamente, tamanho da árvore, tamanho do torrão. Todo esse procedimento aqui realizado com auxílio do Mung, para ganhar agilidade e os cuidados com as árvores. E aí as considerações finais. Tivemos uma ótima taxa de sobrevivência, 98%. Só para ter uma comparação, um trabalho realizado em 2014 por McPherson, nos Estados Unidos, ele obteve 79,8% e já disse que é uma taxa alta. Então, foi um resultado espetacular que tivemos aqui em Estrema. Dentro das dificuldades, podemos apontar três. Tivemos muita chuva no verão, o que acaba dificultando o serviço em campo. O fluxo de trânsito na Avenida Lava Pés, que é uma avenida de ligação ao centro da cidade. Então, tivemos que prestar atenção nesses detalhes também. E, embora não tenha um mapeamento das redes subterrâneas de água e esgoto, isso não impediu de a gente tentar tornar a Estrema cada vez mais arborizada. E obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, participantes do CIMBAL. Eu me chamo Lidiane Bastos. Eu sou engenheira florestal e doutorana do Programa de Ciência Florestal da UFV. E em 2019, eu coordenei o projeto Sementes da Manhã, junto com a minha colega Carmen Monteiro, pedagoga do Centro Educacional ProEfeito. O projeto Sementes da Manhã objetiva a educação ambiental por meio da questão da arborização urbana aqui na cidade de Viçosa. A iniciativa visa sensibilizar os estudantes do ensino fundamental, professores e a família para a questão ambiental como forma de construir uma nova postura para as novas gerações. Para isso, nós construímos um viveiro florestal na Escola ProEfeito, onde cada aluno teve a oportunidade de produzir a sua própria muda. Um total de 20 espécies florestais foram escolhidas em parceria com a Sociedade de Investigação Florestal, a CIFI, aqui do DEF da UFV. Essas espécies serão plantadas pelos alunos e demais sujeitos envolvidos em áreas no entorno da escola e também em áreas escolhidas por técnicos voluntários. Todo esse processo está sendo realizado com atividades pedagógicas e lúdicas para os alunos e também para suas famílias. O projeto é executado em parceria entre a Universidade, Escola e Prefeitura de Viçosa, proporcionando um importante diálogo interinstitucional. Até o momento, foram realizadas quatro oficinas, beneficiamento de frutos e sementes, semeadura e produção das mudas, práticas de prevenção às queimadas em incêndios florestais e a construção do calendário fenológico. Foi realizada também a Blitz Ambiental, com o apoio do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Viçosa, no qual as crianças abordavam os motoristas e os incentivavam a semearem, a plantarem as sementes por elas beneficiadas. Essas sementes foram doadas pelos próprios alunos, de modo a mitigar o impacto causado pela poluição dos automóveis. Atualmente, o projeto está em fase de reconstrução, após dois anos parado devido à pandemia do Covid-19. Algumas mudas que foram perdidas serão ressemeadas. E também o viveiro, que antes contava com cerca de 150 mudas florestais, está sendo ampliado para abrigar 400 mudas. Obrigada pela atenção e acompanhe as ações de educação ambiental no Instagram da Escola ProEfeito. Olá, meu nome é Tatiane Limarrô. Eu sou doutora em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná e vim apresentar o meu trabalho intitulado Fragmento de Floresta Urbana como Instrumento para a Educação Ambiental, que fez parte da minha tese de doutorado. Então, a floresta tem um papel fundamental na estabilização ecológica, além de seu papel econômico e social. A distância do homem em relação à floresta foi gerando desconexão com os processos e ciclos da natureza. E a educação ambiental funciona como estratégia para fortalecer esses vínculos, formando uma sensibilização ambiental. O objetivo desse trabalho foi analisar o papel da floresta no âmbito da pesquisa científica em educação ambiental, tendo como experiência a ação do projeto Floresta Escola realizado na Universidade Federal do Paraná. Foi realizado em três etapas. Primeiro, foi feita uma análise bibliométrica dos artigos científicos, usando as bases Web of Sites e Scopus, gerando três códigos de busca, filtrando apenas os artigos científicos até o ano de 2021. selecionando os resumos, foi ali todos os resumos, selecionando os que tinham projeto e atividade de educação ambiental e utilizava a floresta como base de forma direta e indireta. Dos artigos completos selecionados, foram possível ler 62 artigos que teve como tema principal a percepção, público-alvo crianças, método de abordagem, prática de campo, trilha interpretativa guiada e autoguiada e a modalidade não formal de ensino em atividades pontuais. A segunda etapa foi avaliar a ação do Projeto Floresta Escola, que é realizada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no período de 2009 a 2019. O projeto tem três atividades, sendo a principal, a trilha da floresta e atividades secundárias, palestras e oficinas. A trilha da floresta ocorre em um fragmento de floresta sombrófila mista e um trecho de 750 metros no campus 3 da UFPE. É feita uma recepção, uma trilha com os estudantes visitantes, feita uma avaliação da atividade e um encerramento. Dentro do conteúdo, é abordada a flora e a fauna, falando sobre 19 espécies nativas e uma exótica, fazendo uma dinâmica entre a flora e a fauna local. A água é feita uma dinâmica da água e também é falado sobre a mata ciliar. O solo é feita uma dinâmica da ciclagem de nutrientes e também é abordada a percepção dos elementos naturais a partir dos sentidos. Como resultado, o projeto abrangeu 6.842 estudantes em 232 atividades, contemplando 101 escolas distribuídas na região metropolitana de Curitiba. E a terceira parte foi fazer uma proposta metodológica para a aplicação da educação ambiental, usando ações de comportamento humano, fazendo uma pesquisa exploratória, uma revisão bibliográfica de processos cognitivos, interpretação ambiental e storytelling, e usando como estudo de caso a atividade trilha da floresta. Então, a proposta foi gerada, esse fluxograma, para a construção dos objetivos, a construção da abordagem a partir do público-alvo e a construção de conteúdos, usando técnicas de contação de histórias, Storytelling, utilizando o processo de aprendizagem dos estudantes. E esses foram os autores utilizados na busca da análise bibliográfica. Aqui, o estudo de caso, utilizando a trilha da floresta, foi verificado que o objetivo geral seria, então, sensibilizar estudantes a partir da experiência indireta, ou seja, com o uso de um guia para a interpretação ambiental na floresta, contribuindo com valores e atitudes e comportamentos ambientais. Em relação à faixa etária, abrange 9 a 12 anos, que inferem no operatório imediato e no pensamento prático e criativo dos estudantes. Então, o foco da atividade seria estimular as crianças a formar uma relação com a floresta de maneira prática, criativa e imaginativa. E a construção do conteúdo, utilizando Storytelling, fazer contação de histórias que estimulem o sentir a partir de cinco sentidos, o pensar, fazendo uma associação com a flora, fauna, água e solo, como associar com a família, nome científico, nome popular das espécies, analisar como fazer a dinâmica da água, fazendo eles pensarem quanto de água tem no mundo e quanto que a gente utiliza realmente, como que a gente utiliza nas nossas ações, o focalizar, mostrando a importância da floresta para o ser humano e tanto para os animais de forma mais específica, o compreender seria verificar as condições e a percepção dos estudantes na reatividade e o aplicar a entrega de produtos para incentivar a aplicação do que foi visto na trilha no seu dia a dia. Então, a conclusão foi que foi possível ter um panorama das pesquisas científicas da área, verificar a ação do projeto Floresta de Escola como propulsora da educação ambiental no Paraná, a partir do contato dos estudantes em um fragmento de floresta urbana, e utilizar o propósito na atividade de trilha da floresta para ter mais clareza e compreensão dos objetivos do foco da atividade e para a realização do conteúdo. Essas foram as referências e muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Rafaela Sicarelli, sou graduanda do curso de Engenharia Florestal da Unesp Campus de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o nosso e-book, Rede Casa da Natureza, Conexões Socioambientais da Cuesta. Bom, para começar a falar sobre o nosso projeto, eu não posso deixar de falar da criação da Casa da Natureza. A Casa da Natureza, ela é um espaço onde é fomentado o nosso projeto de educação ambiental. Nesse espaço, nós recebemos crianças, jovens e adolescentes, onde nós desenvolvemos o trabalho de educação ambiental através do projeto Trilha. É realizada uma trilha com os participantes no interior da mata, aqui no nosso próprio campus da Unesp de Botucatu, onde nós estimulamos os sentidos através dessa passeata dentro da trilha. O objetivo do projeto Trilha é promover a educação ambiental e o ecoturismo aqui em Botucatu. Agora eu vou falar um pouco sobre a Rede Casa da Natureza. Bom, a Rede Casa da Natureza, ela surge em 2020, a partir da ação coletiva dos projetos de extensão Clube da Mata, Trilha, Casa da Natureza, o projeto Cairu e o projeto Arboricatu, que são projetos voltados à educação ambiental. Bom, além disso, a Rede Casa da Natureza, ela tem como objetivo propor, aproximar e fortalecer a criação de futuros projetos, sendo fundamentais para a reaproximação de crianças, jovens e adultos ao meio natural. Então, através desse projeto, nós criamos outros projetos também que abrangem áreas específicas e temáticas relacionadas com a educação ambiental. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a criação do nosso e-book. Ele tem como objetivo articular e promover projetos e programas relacionados às temáticas da educação ambiental, promover o conhecimento acerca da conservação da natureza e facilitar o intercâmbio entre a comunidade e a universidade, promovendo essa interação e troca. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso e-book. Bom, este e-book, ele é uma coletânea de temas atuais relacionados com o meio ambiente e sociedade por meio de ações da Rede Casa da Natureza. A rede, ela tem trabalhado através da ciência e educação, na reversão do quadro desolador da ação humana no desequilíbrio do ecossistema e destruição do planeta. Os primeiros sete capítulos do nosso e-book apresentam temas como a articulação das comunidades, professores e pesquisadores na prática de educação ambiental, ciência cidadã em escolas e parques. Esse e-book, ele foi um trabalho muito importante, porque durante a pandemia, nossas ações ficaram limitadas. Então, nós desenvolvemos esse e-book a fim de trazer um pouco sobre a história dos projetos e como que cada um desenvolve a educação ambiental dentro de suas temáticas. Bom, agora eu vou falar sobre a urbanização urbana aqui na nossa cidade. Botucatu é uma cidade localizada no centro do estado de São Paulo, a cerca de 240 quilômetros da capital paulista. Além disso, Botucatu é a 11ª cidade mais arborizada do estado de São Paulo, de acordo com dados do governo e da Secretaria do Verde. Além disso, também é considerada a terra dos bons ares e a terra da aventura e também a capital nacional do SACI. Recentemente, Botucatu recebeu uma premiação do projeto Município Verde e Azul por sua contribuição com o meio ambiente. Bom, agora eu vou falar sobre especificamente o projeto Arboricatu, que é o projeto de arborização urbana. Bom, o projeto Arboricatu é uma extensão do projeto PET e ele foi desenvolvido a partir de 2011, a partir da Semana Verde do Meio Ambiente. Então, nós trabalhamos em escolas com plantios de mudas e falamos sobre a importância das árvores, do bem-estar que ela nos proporciona e fazemos o plantio das mudas com os alunos, além também de ter esse trabalho de educação ambiental também com os professores. As principais atividades do projeto são beneficiamento de sementes, germinação, adubação, condução de mudas, planejamento e plantio de mudas e a educação ambiental. Esses são os nossos parceiros e eu deixo aqui o meu muito obrigado. 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 Obrigado.